Música Bora, mãe? Cadê sua mãe? Não acaba com a bateria, eu vou tirar foto lá onde a gente vai. Cadê sua mãe? Música 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 Pedrinho Vamos, meu filho, passear. Leva lá o celular pro seu pai, tá lá? Não, leva lá, leva lá pro seu pai. Música Entrega o celular pro seu pai e vamos embora. Entrega pra ele dar um beijinho nele e vamos embora. Tchau, rapaz. Tchau, rapaz. Sentado ali, papaz. Entendeu? Cadê a rapazinha? Tchau. Tchau.